E hoje eu vim aqui de cabelo molhado, todo mundo que me acompanha sabe que eu não gosto muito de secar o meu cabelo, eu gosto de deixar secar natural Então vamos gravar de cabelinho molhado mesmo e hoje eu quero falar pra você sobre a diferença entre matização, entre tonalização e banho de brilho Todos os dias quase eu recebo mensagem perguntando o que é melhor, é fazer a matização, é fazer o banho de brilho ou é fazer a tonalização Vamos saber sobre isso agora Olá, eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha, então a tonalização ela é feita com um tonalizante como diz o nome Ela também vem acompanhada de um oxidante de 10 volumes ou 8 volumes, às vezes dependendo da marca E você vai fazer então um tom sobre tom em cima daquele tom que você está Ou então se você está com um cabelo loiro, você pode usar um tonalizante para retirar o amarelo do cabelo, para retirar o alaranjado do cabelo Mesmo que seja por alguns dias ou talvez um mês E também nós podemos utilizar um tonalizante vermelho para repigmentar um cabelo vermelho ou um cobre No caso de um cabelo cobre e assim por diante, um preto para um preto e anã O banho de brilho também é utilizado com o tonalizante, com a OX e mais a mistura de um creme ou uma máscara de hidratação E você vai estar dando um banho de brilho nesse cabelo e você pode aí colocar algumas coisas a mais que eu já vou falar sobre isso A matização é feita de máscaras matizadoras, aquelas máscaras que contêm uma cor para cada tipo de cabelo Se você tem o cabelo vermelho, você pode utilizar uma máscara que tem hoje bastante no mercado Que tem as reds, as vermelhas, para você deixar o seu cabelo com uma cor mais viva e brilhosa Se você tem um cabelo loiro, você pode usar as máscaras matizadoras para neutralizar um pouquinho do amarelo, do laranja e assim por diante Para avivar, enfim, a cor, a fantasia que você havia colocado E se você tiver cabelo preto, você pode utilizar também máscaras matizadoras Temos aí as máscaras matizadoras black, que elas servem tanto para você utilizar no cabelo castanho ou preto Como também num cabelo loiro e até mesmo grisalho, ok? Tudo isso, então, eu vou falar agora bem rapidinho para você As pessoas perguntam muito o que é melhor fazer, tonalizar ou matizar? Cada coisa tem o seu caso específico A matização, aquela máscara com cor que você vai utilizar Você vai utilizar sempre que o seu cabelo estiver desbotado, seja lá em qual tom que você está Se você está no castanho e esse castanho desbotou Você pode usar uma máscara matizadora black e o seu cabelo ficará novamente com aquele brilho e uma cor um pouco mais escura Se você está com o cabelo vermelho, você pode usar, então, a máscara matizadora red Que você vai dar uma reavivada nessa cor A cada 15 dias, 20 dias, normalmente nossos cabelos desbotam, não é mesmo? Então, é aí que é indicado usar a matização A tonalização, ela já tem um pigmento, ela vem com oxidante Vai abrir um pouquinho a cutícula do cabelo, mesmo que seja somente na primeira camada Você vai usar sempre quando o seu cabelo está precisando Ele não está mais fixando a cor, mesmo você usando uma matizadora Quando todo o seu cabelo está ficando muito poroso Ele está muito sem vida Aí você precisa dar uma tonalizada nele Então, a tonalização eu indico você fazer a cada 30, 40 ou 45 dias Para você manter a fixação da cor do cabelo Então, a tonalização, ela não precisa ser feita todo mês Você pode usar nesse intervalo uma máscara matizadora Mas a tonalização, a cada entre 30 a 45 dias Dependendo do cabelo, tem que ser usado sim uma tonalização O banho de brilho é aquele que você faz com o tonalizante A oxidante também, é que nem o tonalizante É a mesma coisa que você utilizar o tonalizante Só que daí você vai acrescentar também uma máscara Então, toda vez que você tonaliza o seu cabelo E você coloca uma máscara hidratante junto Na verdade, você está fazendo um banho de brilho Então, você reaviva a cor do cabelo E ao mesmo tempo está hidratando esse cabelo Mas uma coisa muito importante para dizer para você Não troque as matizadoras, máscaras com cor Pelas máscaras de hidratação, restauração e nutrição Porque essas máscaras de nutrição, restauração Elas são brancas, elas têm que ser usadas Num tratamento específico, numa hora específica Num tratamento separado daquela que você está colocando a cor Embora ali, nas máscaras matizadoras, está escrito Restaura, dá brilho, reaviva a cor Ela reaviva a cor e dá brilho Agora, tem ali junto, sim Tem ali junto máscara de hidratação e coisa tal Mas você tem que fazer um tratamento separado Cuide do seu cabelo Quanto mais você usa essas máscaras de hidratação, nutrição e restauração Dependendo de cada caso, dependendo de cada cabelo De sua necessidade Você vai estar tratando o seu cabelo E isso faz com que a durabilidade da cor Isso é, das máscaras matizadoras E dos tonalizantes Ou do banho de brilho Será muito maior E no final de tudo você terá uma vantagem imensa E um cabelo bem tratado Com brilho e com cor Ok? Então, muito obrigada Tudo de bom pra você E beijo no coração Na você